É, aliás, Provérbios 9, todos que trouxeram a Bíblia, vamos ler comigo a Palavra de Deus, do capítulo 9 só até o verso 9. É um capítulo pequeno, mas a gente vai fazer o resumo aqui, vamos lá. Quem encontrou, diga amém. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento, diz, vim de comer do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado, deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende ao escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Graças a Deus. Queridos, nós estaremos falando sobre esta temática, que é o assunto principal do trabalho da Escola Bíblica, e hoje o fechamento e a apresentação também de obreiros. E a minha temática, ela é interrogativa. Como crescer em prudência? Vamos dizer juntos? Como crescer em prudência? Mais uma vez. Como crescer em prudência? Nós sabemos que, talvez, essa temática, tão simples, ela não possa expressar pela sua interrogativa o que, na essência, o texto está falando para nós. E a primeira pergunta que poderia surgir é qual a real via ou o caminho do verdadeiro crescimento. O texto, ele é enfático quando diz e ele crescerá em prudência. Lekar é a palavra hebraica. crescerá em instrução, crescerá em conhecimento, crescerá em ensino. É esse o sentido do texto. Porém, a minha pergunta aqui, esta noite, é será se estamos crescendo em prudência? Há muita gente que cresce. Há muita gente que cresce. E esse crescimento, ele está em todas as áreas. Crescimento intelectual, crescimento financeiro, crescimento teológico, crescimento em todos os níveis. Mas vocês já imaginaram, nós vivemos em pleno século XXI. Mas o crescimento do homem é medíocre. Se vocês olharem para a sociedade de hoje, até nos países desenvolvidos, nós podemos perceber alguns países, como, por exemplo, até ali mesmo na Europa, alguns lugares que manifestam ainda um racismo acirrado. E como é que eu estou em crescimento e eu manifesto racismo, desprezo pelo próximo? Como é que eu manifesto contrariedade com o ser humano? Como é que eu digo que eu tenho crescimento e o meu poder aquisitivo humilha o trabalhador, humilha aquela que toma de conta da casa, a funcionária? Como é que eu digo que estou crescendo em prudência e o cargo que eu assumo, a missão, me faz prepotente, arrogante, soberbo, orgulhoso, altivo, teimoso e besta? Como é que isso pode acontecer? Vocês já imaginaram isso? Quando você pega a frase do próprio Sócrates, que não era dele, mas quando você vai para o próprio texto grego, Gnot Selton, conheça-te a ti mesmo, era uma frase do Templo de Apolo, do Oráculos de Delfo. E o próprio Sócrates toma esta frase, conheça-te a ti mesmo. Digam comigo isso para não esquecer. Conheça-te... Vamos lá, bem forte. Conheça-te... Conheça-te... A ti... A ti... Mesmo. Vocês sabiam que essa frase, tão curta, ela expressava o seguinte, se nós tomássemos conhecimento da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa instabilidade, da nossa humanidade que é tão curta, nós saberíamos aproveitar melhor a vida nesta terra. Se nós soubéssemos quem nós somos, na verdade, nós tomaríamos uma outra postura nesta vida. E eu estou aqui para falar isto esta noite. Eu li um certo livro que foi encontrado de Juan, que também estudou com Erasmo de Roterdã. Ele morreu aos 43 anos de idade. Mas se tornou um escritor muito célebre, porque ele escreveu baseado em provérbios e ele falou sobre como se ter uma boa vida. E quando nós estávamos estudando este livro, isso é muito interessante, porque nós temos algumas questões que elas trazem uma perspectiva diferente para nós. Vamos dar um exemplo aqui. A vida. Todos nós temos a vida. Todos nós estamos respirando neste momento. Mas vocês sabiam que a vida que é tão bela, que é tão linda, essa vida é tão fragmentária, que a qualquer momento nós pensamos que vamos morrer. Por que os poderosos têm plano de saúde? Medo de morrer. Por que tem cachorro, câmera, casa com segurança? Medo de morrer. Essa vida que parece tão bela, ela é frágil. Ela é curta. E nós vivemos a vida de modo tão temerário, tão temerário, que a qualquer momento a gente pensa que ela vai acabar. João Calvino dizia, você tomando banho em um local, você pode morrer tomando um banho. Você comendo um peixe, João Calvino dizia isso, uma pequena espinha pode entrar em você e matar você. Veja que a própria vida, ela mostra o que nós somos. Ela mostra a nossa fragilidade. Às vezes nós estamos aqui todos bonitos, de ternos, gravatas, importante, mas um pequeno entupimento de uma veia já nos coloca por terra. A vida é frágil. E quando você lê a própria palavra de Deus no Salmo 90, lá pelo verso 5, diz que ela passa como o rio, ela vai embora. Também Isaías 40, verso 6, verso 7, fala da vida frágil, da vida que a qualquer momento ela se evapora. O que é a vida? O que é a vida? Então, se nós soubéssemos atentar com sabedoria para essa particularidade, nós poderíamos entender o quanto a vida é efêmera. Mas vamos lá. E se nós entendemos que a vida é tão frágil, por que nós não crescemos em prudência para ter uma vida melhor? Ainda podemos analisar o ouro. O ouro fala de poder, fala de riqueza, mas nós sabemos que quanto mais ouro você aumentar para si, mais inquietação você vai trazer para a sua vida. O ouro, ele brilha, o ouro é maravilhoso, mas se não for usado, é como uma lama, não tem utilidade para nada. se você guardar ele, os bandidos vão saber que tem ouro na sua casa e vão procurar entrar na sua casa. Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, 19 e 20, ele disse claramente para nós, não pensem que a vida é de ouro, porque quanto vocês ajuntam algum ouro nesta terra, a traça, a ferrugem, destrói e o ladrão rouba. Ajuntem para vocês tesouro no céu, porque lá não entra o ladrão quem glorifica a Deus. Por que que o céu vai ser bom? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que lá você não vai ter vizinho bandido, não vai ter vizinho ladrão, não vai ter vizinho ruim, só são pessoas lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a vida, tanto ouro, tanta beleza, eu estive lá no Suriname pregando e as pessoas lá, muitos usam ouro. Eu vi um irmão na igreja, porque lá não tem tanto roubo, eu vi um irmão na igreja que ele tinha dente de ouro, ele tinha um colar de ouro, ele tinha um relojão de ouro e ele usava o ouro. Até uma irmã me chamou também, parei no garimpo, ver se eu arrumava alguma pedrinha de ouro, mas não deu para me ir. O que eu quero dizer para os irmãos é que o ouro não é tudo na nossa vida. Mas se nós prosseguirmos, vamos ver a vida, a roupa. Às vezes nós entramos em uma casa como esta e até para o culto, eu acredito que aqui não, mas em muitos lugares. Quanto mais a roupa for luxuosa, mais a pessoa mostra o poder que ela tem. Quanto mais a roupa for bela, mais a pessoa mostra o poder aquisitivo que ela tem. E sabe o que foi que Jesus Cristo disse quando você lê Mateus 6, 28? Ele disse, olha, nem Salomão se vestiu, nem Salomão na sua glória. Ou seja, olhem para cá, a vida não é roupa. a irmã pode entrar com o vestido mais bonito aqui. Mais lindo aqui. Mas a vida não é isso. E às vezes a gente pensa que está crescendo a imprudência. Uma irmã chegou em um local e ela viu a irmã com uma roupa que ela também tinha feito, era da mesma, mesmo sistema, o mesmo modelo. E ela se zangou e foi para casa. Ela saiu da igreja, voltou para casa e trocou de roupa e voltou com outra roupa. E no outro dia ela foi saber da costureira. E a irmã disse, eu dei o modelo para ela, pois eu não vou mais fazer contigo. Não era para dar o modelo para ela. Sabe o que acontece? É que as pessoas pensam que Deus nos dá roupa para luxo. Deus nos dá roupa para nos vestir e não para luxo. Quando você pensa que a vida é feita só de roupa de luxo, não adianta. Eu vou aí em velório de gente bonita e de gente feia, mas tudinho só entra num paletó só, é o paletó de madeira. Não adianta. Não adianta. Irmão, parece que nós não estamos crescendo. Às vezes, as pessoas pensam que a roupa é mais importante que a vida. o que tem de mulher nesta hora, escutem aqui, minhas santas, que dariam tudo para ter uma vida. Nesse momento, um dia, Deus, eu estava no hospital do câncer e aí, pronto, eu vi a mulher com a toucazinha na cabeça e aqui o seio tirado e eu fiquei pensando, meu Deus, essa daí daria tudo agora para ter o seiozinho no lugar dela. E de que adianta essa roupona bonita, luxuosa, se tu só morre com uma, te aquieta. não seja besta, a vida não é isso. Quem glorifica a Deus? Então, não é só de roupa, não é só de roupa. Mas, se nós analisarmos a fama, é importante ser famoso, olhe para cá, esse mesmo autor dizia que a fama incha as orelhas. Às vezes, tem pessoas que se tornam famosas, poderosas, tiram fotos, grandiosas. mas deixa eu te dizer uma coisa, a qualquer momento isso se acaba. Jeremias, quando ele fala para nós 9, 23, 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Levante a sua mão para o céu. Glorifique a Deus esta noite aqui. Glorifique a Deus porque Ele está te dando a vida verdadeira. O que é crescer em prudência, pastor Aziel? O que é crescer em prudência? É nobreza? Às vezes, tem irmão que diz, ali é o filho, do fulano de tal, governador. É filho da família mais nobre. Nobreza não é negócio de ser filho de governador e de prefeito. Nobreza é tu nascer como imagem e semelhança de Deus. Porque, olha para cá, pode ser um branquinho, pode ser um pretinho, tudo veio da mesma forma. Sócrates dizia que a forma é uma só. A imagem de cavalo, a forma que fez cavalo é cavalo. A forma que fez um bode é um bode. A forma que fez um jumento é um jumento. A forma que fez macho e fêmea é uma só. Deus foi quem te fez. Vira aí para teu irmão e diga para ele, Deus foi quem te fez. Deixa de besteira que tu és igual que tu és igual a mim. Só quem glorifica, só quem glorifica. beleza. 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 Vamos lá. Crescer em prudência. Olha para cá. Aí a pessoa hoje, se a pessoa não é bela, não é bonita, não tem um corpo esbelto, aí a pessoa pensa, ah, aquele ali não tem a saúde que eu tenho. Irmãos, prestem bem atenção. Quando vocês observem sobre essa beleza do corpo, a irmã pode fazer ginástica, o irmão pode fazer caminhada, você pode fazer o que você quiser. Mas tem uma coisa, olha para mim aqui, só para mostrar como é essa tua beleza. Mas se você não cuidar dos teus dentes, o que é que cria nos teus dentes? E o que é cari? Bora. É só para tu saber quem tu és. O que é cari? Hein? Agora olha para cá, essa beleza tua, eu li de um cientista que se você se trancar dentro de um quarto e não comer e não beber, de dentro de você mesmo surge vermes que acabam com o teu corpo. Essa beleza todinha por fora, às vezes a irmã entra aqui e quer ser uma bichona, quer ser grandona, não é assim? Deixa dessa besteira, irmã. Olha para cá, às vezes o irmão entra, não fala nem com a gente. É ou não é? Eu estava um dia desse num banheiro lá do hospital, fui fazer um exame, agora, um dia desse. Aí eu fui fazer um exame, quando eu entrei tinha um senhor, um senhor, um brancão, eu disse, bom dia, ele nem deu as horas. Aí eu saí e eu olhei para ele de novo, bom dia senhor. Ele não deu as horas. Eu disse, é um besta, porque isso aí vai já morrer. Escutem bem, vai já morrer e não tem nada. Olhe para cá, a beleza da vida não é o corpo. Jesus disse, não temas a qualquer pessoa, mas temei aquele que depois de matar o corpo, joga a alma no inferno. Deixa eu te dizer, a beleza do corpo não expressa a vida, mas as pessoas estão cultuando o corpo. Kevin von Roser, ele diz em uma obra dele, que hoje a economia do corpo é grandiosa. as pessoas vivem em função do corpo. É o culto ao corpo, a beleza do corpo. Tem irmã aí que ela está com 90 anos, mas pode observar, a cara está puxada. Até para dar glória a Deus, ela cerra os dentes, porque ela quer ser nova. A beleza da vida não é isto, gente. Hoje tem irmã que se a gente chamar e ela diz, senhora? Ela diz, senhora está lá. Senhora é tua, bestada. É linda a beleza da vida. A vida é feita de infância. A vida é feita de adolescência. A vida é feita de adulto. E a vida é feita de velhice. Cada fase que Deus dá é linda. É ou não é, irmãos? Aí a gente pergunta, irmãos, você já está com quantos anos? É por isso que toda irmã que pergunta a idade para mim, eu jogo logo lá em cima. Pastor, eu tenho quantos anos? Irmão, estou botando aí para ti, às vezes ela tem 40. Eu digo, tu tem uns 52. Meu pastor, o que é isso? Eu disse, se tu tiver 52, agradeça que tu não morreu com 40. é assim ou não é? Não é? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se iludam. E a gente diz que, olha para cá, gente, nós estamos falando que estamos crescendo em prudência. Aonde? Mas vamos para a gente correr aqui. Observem bem, e o poder? Há muita gente louca pelo poder. Louca. E isso não está só lá fora, não. Lá fora, os homens são loucos pelo poder da política, louco pelo poder do dinheiro, louco pelo poder da fama, mas entre nós está do mesmo jeito. É gente louca para ficar famosa com pregação, louca para ficar famosa com louvor, louca para ficar famosa com profecia. Olha para cá, Romanos 12,16. Paulo diz assim, sejais unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas demais. Queira não, irmão. Queira não. Só queira uma coisa que Deus quer ela para a tua vida. Agora ele diz, acomodai-vos as humildes. Salmo 131, olha o que o salmista diz, eu quero ser como uma criancinha desmamada, quando a mãe tira do peito, porque lá eu estou sossegada. Quem vive em Deus tem vida tranquila. Quem glorifica a Deus. Então olha para cá, vira para o teu irmão e diga para ele, deixa de correr, diga aí para ele, deixa de correr, não fica doido não. uma irmã me perguntou, pastor, como é que eu faço para ter muito like? Eu disse, irmã, esses cantores, quando ninguém está ligando, que morre, sobe, a, 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 ele passa, tem deles aí que tem 100 mil, aí quando morre, sobe para um milhão, não, mas não quero morrer não, é uma forma de você ganhar muito like. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida não é isso gente, olha para mim aqui, crescer em prudência não é crescer na loucura da fama, crescer em prudência não é a loucura do poder, olha o que diz Eclesiastes, quando você lê Eclesiastes 9,11, olha o que o escritor diz, não é dos ligeiros a corrida, às vezes tu fica doido para correr, mas tu não vai ganhar nada, te aquieta, não é dos ligeiros e nem dos valentes a peleja, e nem dos prudentes a riqueza, e nem dos sábios o pão, e nem dos inteligentes o favor, olha o que diz, mas a sorte ocorre no tempo, em algum lugar e a todos, então sabe o que que eu vou te aconselhar aqui, fica no teu lugar, não te apressa em, em nada, porque quanto menos você espera, chega, porque meu pai dizia que quem quer ficar grande sem poder, acaba ficando ainda mais pequeno sem querer, então aguarda o momento de Deus na tua vida, ele sabe a hora que ele faz algo através de ti, mas vamos ao texto que eu li aqui, eu vou ser breve, vamos ao texto que eu li, quando a gente chega no versículo 9, é um resumo já do que vem tratando anteriormente, olha o que que ele diz, dá instrução ao, vamos lá, digam todos vocês bem forte, dá instrução ao, vamos lá, dá instrução ao, e o que que acontece, vamos lá, e o que que acontece, olha pra cá, esse versículo está falando do mente fechada e do mente aberta, mente fechada e mente aberta, o mente fechada, ele está bem aí, olha o verso 9, o verso 8, ele diz assim, não repreendas o escarnecedor, porque o que que acontece, hein, não repreenda o escarnecedor para que te não, o escarnecedor, o cabeça dura, o cabeça fechada, só ele acha que o ponto de vista dele está certo, eu aprendi, eu aprendi, foi assim, e assim eu morro, é cabeça fechada, cabeça oca, tem coisa que eu aprendi lá atrás, que hoje eu sei que não está correta, e quantas pessoas não morreram, a igreja católica naquela época, ela ditava até a ciência, e quando ela dizia tudo pela palavra da própria ciência, e em nome da religião, muitos intelectuais foram mortos, porque ela não queria ouvir ninguém, então olha para cá, não seja cabeça fechada, escute os outros, atente para os outros, você já pode ter tido 10, 20, 30, 50 professores, mas nem todos sabem de tudo, irmão, como é que faz isso aí, irmão? às vezes, irmão, isso não é assim não, eu aprendi, foi assim, pastor, meu tataravô me ensinou assim, a vovó me ensinou assim, o Chico me ensinou assim, e quem é o senhor para dizer que não é assim? é o cabeça dura, é o cabeça fechada, e olha para cá, não adianta mexer com ele, tem crente irmão, que não tem quem mexa na estrutura dele, não tem quem ensine ele, não tem quem abra a mente dele, ele pega um versículo desse, eu já vi a pessoa chegando, e aí explicando um texto, aí ele diz, mas não é assim, você pode apresentar hermenêutica, homilética, ele diz, eu entendi, foi assim, acabou, essa conversa, então tem coisas que nós precisamos abrir a mente, olha para cá, a sabedoria, olha aí, a sabedoria já edificou a sua casa, vamos lá, vamos lá, como é que a sabedoria, esse versículo primeiro é o mais problemático de provérbios, porque grandes exegetas procuraram saber quais são as sete colunas, pastor Esdras, lá da CPAD, escreveu um livro, as sete colunas da sabedoria, mas preste minha atenção, que sete colunas são estas, olha para cá, aqui você tem duas coisas, você tem o chamado da sabedoria e o chamado da loucura, vamos lá, digam comigo, qual é o chamado primeiro? Da sabedoria, diga bem forte, qual é o primeiro? Da? E o segundo? Então veja bem, a sabedoria chega e diz, eu vou construir uma casa, naquela época no oriente, as grandes casas para estarem bem sustentadas, elas tinham quantas colunas? Sete, sete é o número de perfeição no hebraico, ou seja, ainda que não se discuta isso, mas a casa no oriente, para ela estar de pé, ela tinha que ter sete, vamos lá, bem forte, ela tinha que ter o que? Sete colunas. Mais forte, ela tinha que ter o que? Sete colunas. Ela tinha que ter o que? Sete colunas. Aí ela diz, eu vou fazer minha casa, agora a primeira coluna que ela coloca, a coluna do conhece? Opa, a segunda coluna, a coluna que na verdade é a da descrição, a terceira coluna, a da sabedoria Sam, a quarta, a prudência, olha a sua casa, eu quero é ver uma casa que você bota conhecimento nela, bota prudência nela, bota descrição nela, bota sabedoria nela, bota conselho nela, bota instrução nela, bota entendimento, sete colunas. Vamos citar as sete para não esquecer mais? Qual é a primeira? Diga comigo, conhecimento, descrição, sabedoria Sam, prudência, conselho, instrução, entendimento. Bota essa casa agora para cair. Bota. Bota. essa casa para cair, porque ela está construída em quantas colunas? Sete. Aí depois que ela faz a casa, aí a Bíblia diz que ela vai fazer um banquete, e ela mistura com vinho, está aí no verso 2, o vinho aqui é simbólico, é tudo simbólico, a sabedoria está dizendo, venha para cá, que eu tenho a melhor festa para te dar, eu já preparei o melhor vinho, eu já preparei a melhor bebida, venha. Aí ela vai convidar todo tipo de pessoas, mas aqui tem o destaque, ela diz, os simples. Tem irmão que está aqui e diz assim, irmão, sou o mais simples dessa igreja, não diga isso não, tu é o mais besta se tu disser isso. O mais simples é aquele que não sabe tomar decisão, o mais simples é aquele que não sabe ter direção na vida, qualquer coisinha leva a ele, é o simples. Aí aqui o escritor diz, mas quem é simples, olha a sabedoria convidando, os simples venham para cá. Ela olha e diz, os que são faltosos, olha aí, os faltos, de, entende, aqueles que não tinham força espiritual, que não tinham estabilidade, a sabedoria está convidando ele para vir para casa, a sabedoria já tem quantas colunas? Sete. Ela agora fez o melhor banquete e convida todo mundo para vir para casa. Aí no meio disso, a sabedoria olha e ela diz assim, olha, venha para cá, o simples, venha para cá, o que tem falta de entendimento, venha para cá. Mas no meio disso, vem o interlúdio, versos 7 e 9, entra quem? Os zombadores, os críticos, aquele que tem, não o espírito crítico, mas o espírito de crítica. Meu Deus do céu, para que isso? Eu não acredito que é isso de novo. Essa coisa velha de novo. É esse mesmo hino de novo. É essa mesma palavra de novo. Já é o pastor Aziel que está aí de novo. Por que que só bota o fulano de tal? Esses aborrecedores, chamado de zombadores, são aqueles que estão, mas não querem ouvir a voz da sabedoria. Quando a sabedoria chama, quando a sabedoria convida, ainda tem os zombadores que não querem ouvir. Só que há uma coisa, o texto mostra que a sabedoria não perde tempo com o zombador. A sabedoria não perde tempo com o crítico. A sabedoria não perde tempo com o falso. A sabedoria não perde tempo com o atrasado. Ela convida quem quer. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Jesus também convidou quem queria. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela convida quem ela quer. Agora, olhe para cá, se ela te convida, quem tem que ter o interesse de aprender é você. Aí o texto diz assim, vem para cá, chama aquele que quer aprender, chamado de roquima, a mesma palavra que eu li à tarde, chama, e ele diz assim, fala ao sábio, e ele se torna o quê? Mais sábio. Pastor Antônio Gilberto dizia que uma pessoa que tem sabedoria e inteligência é como um pé de laranja que a galhazinha está bem carregada. Quanto mais tem laranja, mais ela baixa. Quanto mais tem sabedoria, mais a pessoa quer aprender. Quando você vê alguém na igreja que diz assim, não, isso aí eu já aprendi, eu não preciso aprender. É sinal de que ele é um cabeça oca. é mente veia atrasada. Irmão, tem tanta coisa que eu vou ao longo do tempo aprendendo que eu digo assim, meu Deus, isso aqui eu passei tantas vezes, alguém me falou, mas eu não percebi. Às vezes, numa palavra de um velhinho e de uma velhinha na igreja, a sua mente se abre. É ou não é? Pronto. Eu estava agora construindo, aí chegou um velhinho lá na igreja. Pastor Osiel, eu posso lhe dar uma ideia? Eu disse, pode, meu chefe. É porque o senhor está falando aí direto na construção. Mas por que o senhor não faz assim? Não chama fulano, 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 beltrano e beltrano? Eu disse, rapaz, sabe que o senhor tem razão? Pronto. Aí ele ficou feliz. Aí quando eu fui falar no microfone, eu disse, cadê o irmão fulano? Ele me deu essa ideia, fique de pé. Aí o irmão ficou, disse, olha, essa ideia aqui foi do irmão fulano de tal. Ele pediu para mim fazer assim, assim, assim. A igreja todinha disse, ô pastor, que plano bom. Olha para cá, eu não posso ser egoísta e achar que eu sei de tudo. Eu tenho que entender que eu tenho que ter minha cabeça aberta, gente. Eu não posso ser cabeçudo, gente. Diga aí para o teu irmão, tu não pode ser cabeção, diga para ele aí. Abre essa tua cabeça grande, aprende. Aprende. É o tema que os senhores escolheram. Aprenda. Olha, fala ao sábio. Vamos lá, fala ao sábio. E ele se torna mais? Sábio. Eu estava, ouçam bem, eu quando ouvi, eu ouvi um disco muito antigo de um pregador que ele gravou, me parece que foi até Lawson Wilson, gravou sobre o sol, o Josué, ele pregou. E eu estava na igreja e o professor Adalto Lourenço, ele estava dando uma aula lá. O irmão, bem simplesinho, ele perguntou, professor Adalto, eu ouvi esse LP aqui em tanto tempo e eu vi que o pastor pregou isso aqui. Aí ele, com muito respeito, ele disse, olha, eu não conheço o irmão que gravou esse LP que você está dizendo, mas talvez esse professor, ele pegou documentos que não eram verídicos para ele dar a explicação dele. Mas eu quero dizer ao meu amado irmão que essa base, ela não tem base científica e nem base bíblica. O que eu achei lindo nele? Ele fez a palavra dele sem desfazer do pastor que gravou o LP. sabe qual é a nossa saliença para mostrar que eu sou doutor? Eu começo, esse cara aí está todo errado. É assim ou não é? Está todo errado. E o mais saliente ainda chega a dizer, esse pastor não sabe é de nada. Olha, eu acho que o pastor Zéu, eu acho que o senhor confundiu, confundiu. Eu estava com a professora de hebraica e um professor falou uma coisa que não era correta. Aí a outra professora disse assim, olha, o meu colega aqui, como eu, a gente que sabe alguma coisa sempre se confunde. Ele se confundiu. Só que ele não se confundiu, ele citou, foi errado. Mas a elegância dela, porque quem tem cabeça aberta e não quer prejudicar ninguém, não é besta, respeita o outro que está aí para falar. Porque ninguém é definido pelo diploma que tem e nem pelo conhecimento que tem. Nós somos definidos é pela imagem de Deus que está em nós. Fala ao sábio e ele se torna mais. Tem irmã que aprendeu a fazer galinha caipira há 50 anos e a galinha dela não presta, mas a outra vai ensinar ela, ela não aceita. É assim ou não é? E eu vou te dar um conselho aqui para me encerrar agora. Olha para cá. Olha para mim aqui. Quando o zombador quem era que estava fazendo o convite para vir para a grande festa? Vamos lá, bem forte, quem era? Não, não era o pastor Oziel, quem era que estava convidando para vir para a grande festa? Quem era que estava convidando para vir para a grande festa? Só que ainda no meio teve alguém que não quis o conselho dar e se era a sabedoria chamando, ele não queria, imagine eu. aí tem irmão que diz assim, eu não vou mais dar aula na escola dominical porque eu fui lá e o irmão Francisco me envergonhou. Ele sabe, dê o que você tem meu filho, não tenha medo de ninguém, se você der uma aula para salvar uma vida, é isso que é importante. eu quando comecei a pregar, às vezes eu dizia cada palavra errada, palavra errada e o meu pai disse para mim, eita rapaz, tu tem umas palavras feias e fracas e eu disse, o pai não gosta de eu pregar, aí eu ia para o interior, eu ia para o interior visitar as congregações, a primeira congregação que eu chegava, as irmãzinhas olhavam, meu Deus, o nosso pregador chegou, e aí era tanto elogio e tinha coisa que eu nem sabia mesmo o que eu estava dizendo, aí elas diziam, meu Deus, que inteligência, veja a simplicidade, sabe qual é o maior problema? é quando você senta com gente que não tem mente aberta, é preferível você ter alguém que seja uma criança que quer aprender do que um cabeçudo inchado que não quer crescer em sabedoria e em conhecimento mas eu louvo a Deus que aqui só tem cabeça aberta, cadê? eita glória a Deus só que a sabedoria ela fez um convite mas no meio do convite olha quem apareceu diga comigo apareceu os zombadores os escarnecedores os insensatos mas a sabedoria só diz assim deixai o insensato deixai os zombadores deixai os críticos e vinde para mim e vinde para mim e vinde para mim queridos a segunda questão do texto mostra que tem um outro convite o convite da loucura e assim como a sabedoria foi personificada agora aqui no texto a loucura também é personificada e sabe com que ele compara a loucura com uma meretriz se você analisar no texto ele diz a mulher louca é alvoroçada tem muita gente que não gosta das coisas sábias mas gosta de coisa doida bota uma mensagem aí na internet o pastor explicando gente aqui é a palavra de Deus é as escrituras ninguém quer não agora bota um doido vou mais pregar não ele diz logo assim vou mais pregar não ou se ele parar no meio para, para, para papai o que é papai? tu está me atrapalhando aí os crentes meu Deus é o Espírito Santo ele deixou de pregar a palavra que os crentes não estavam dando glória a Deus mas quando ele disse uma loucura aí as pessoas querem meu pastor que me apresentou no ministério ele dizia nego velho para ser pregador famoso tu tem que ter caqueado só que o caqueado que eles falam é a loucura e o pessoal gosta de loucura pode observar todo mundo na hora que vê uma loucura na internet vá atrás até eu também às vezes ele bota lá vocês já viram isso? um dia desce um botou se você não acredita nesse mistério não mexa aí eu meu Deus que mistério é isso? não tem alguma coisa aí aí eu fui mexer nadinha quem aconteceu isso aí com vocês já? levante a mão ninguém aqui já sim todos nós somos curiosos e olhem para cá aquilo que traz loucura o povo gosta eu fiz feira irmão às vezes eu botava minha banca e eu dizia olha quem quer comprar esse produto vem aqui está bem barato ninguém as pessoas passavam do interior passava e eu com a minha banca ali no chão aí pronto aí eu quando chegava eu não botava mais a minha banca quando eu ia botar a banca eu chegava acabou eu não vou botar mais acabou aí o pessoal olhava assim o que esse nego tem? está doido? aí eu botando aqui o plástico para botar a mercadoria aí o pessoal encostando e eu dizia não mexa mais que eu não vou mais vender aí pronto o povo gosta disso mas eu quero dizer que o melhor para nós é a sabedoria que vem do céu nós vamos ficar com a Bíblia levante a sua Bíblia levante a sua Bíblia o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite Salmo 1 versículo 2 se abra para aprender querido e mesmo que você já saiba vai só renovar o seu conhecimento amém mas esteja pronto para aprender você como dizia o pastor Estevam você aprende de quem sabe muito e aprende de quem sabe pouco então pronto se você aprender de quem sabe muito e de quem sabe pouco você vai crescendo cada vez mais no conhecimento e na vida de comunhão com Deus e eu colocando aqui porque que você deve crescer em prudência primeiro esteja aberto para a instrução não se feche para a instrução vocês sabiam que a palavra instrução no hebraico é Torá Torá é a lei de Deus se abra para a lei de Deus esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor escuta ela faça como Deuteronômio 32 goteja a tua palavra como chuva sobre a nossa vida segundo lugar você tem que crescer em prudência sabe para que para estar aberto a um novo ensino o ensino da palavra de Deus eu não estou falando de nova revelação porque Deus não vai dar nova revelação essa revelação está aqui ele pode dar iluminação revelação não porque ele já deu tudo que ele precisava para a nossa salvação ele já deu Colossenses 3 16 habite ricamente a palavra de Deus em voz ele não diz revela outra palavra para vós segundo Timóteo 3 16 toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redagir para corrigir para instruir para ensinar em justiça é a santa palavra de Deus e deixa eu dizer mais João 14 26 o Espírito Santo não traz nova revelação o Espírito Santo só vem para fazer lembrar aquilo que Jesus Cristo já ensinou então quando você for aí para algum culto que o irmão diz eu tenho uma nova revelação não é a da Bíblia é a dele mesmo que a da Bíblia já está aqui e para finalizar como crescer em prudência quando se tem o verdadeiro temor do Senhor queridos quando se tem um temor de Deus eu falei isso pela tarde mas eu fecho aqui dizendo quem tem temor a Deus diga comigo isso bem forte para eu encerrar tem reverência e piedade todo crente olha para mim aqui agora todo crente que gosta de aprender esteja sempre aberto para o novo que é bíblico porque veja bem Adão e Eva se abriram para o novo mas era do diabo Gênesis 3,4 ele diz vocês não vão morrer mas vocês serão como Deus e olha o resultado não se abra para o novo diabólico se abra para o novo que é bíblico vocês entenderam? há muitas igrejas no Brasil se abrindo para o novo mas que não é de Deus não é de Deus porque olha para cá o que traz renovação para a igreja não é a orquestra não é a banda não é o pregador o que traz renovação para a igreja é a santa e gloriosa palavra de Deus se volte para ela então ouçam bem isso eu finalizo com isso tem que ter temor e rever por exemplo se eu estou no templo eu estou toda hora no celular eu tenho reverência? eu estou com chiclete rei na boca e dando glória a Deus não pastor é para tirar o mau hálito e será se um glória a Deus também não pode tirar ter o mau hálito? Eclesiastes 5,2 primeiro diz guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor saiba que Deus está no céu e tu estás na então muito cuidado quem se abre para o temor de Deus tem piedade tem reverência quem se abre para o temor de Deus tem uma vida cheia do temor de Deus quando você lê Eclesiastes capítulo 12 verso 13 ele diz o fim de tudo é temei a Deus como é que diz pastores? temei a e guardai o que? então vá para casa hoje perguntando eu estou andando em prudência ou eu estou andando na besteira eu estou andando na prudência ou eu estou sendo o que? eu estou andando na prudência ou eu estou na tolice? fala o sábio e o que que acontece? ele se torna mais? pronto um pastor ele estava dirigindo o culto aí de repente o irmão começou a falar algo e aí o pastor diz vamos ouvir aqui o irmão e o irmão foi pregar quando ele começou a pregar ele falou uma expressão segundo a cacofabia do Espírito Santo aí o irmão anotou cacofabia do Espírito Santo quando ele terminou de pregar aí o pastor querendo se abrir para o novo meu irmão eu gostei da sua palavra mas você falou uma expressão que eu já procurei aqui não encontrei a definição segundo a cacofabia do Espírito Santo ele disse eu não disse isso pastor ele disse disse eu anotei está aqui gravado eu falei isso falou pastor me desculpe é porque o Espírito Santo tem uma mania de botar coisa na boca da gente que eu não me responsabilizo fale com ele e ele vai lhe orientar da maneira certa não jogue erro para o Espírito Santo seja fiel se abra para o novo que Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe